Aplausos 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 Tine de ceva? Aplausos Trebuie sa umbira Si on o lua ca vedea si noi Aceste il putea sa imi state Aplausos Fara sa usate Aplausos O que é o que é o que é? Você pode não com o velho de lá, mas você vai fazer o que você vai fazer! Vamos lá, Cristi! Alex, você está na margem! Você está falando? Sim! Você está na margem! 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 Alex, você está na margem! Então, você está na margem! Você não está na margem! Isso estou na margem! Eu estou no arres! Não é uma recon我也! Alex! Ia, vai! Se than katval, você está na margem! Alex, você está na margem! Agoraỏ! Hoje em Guard막! Um engenço! erschlige! Obrigado. 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 Dete aici și Indipadi. Oordacare! Oordacare are mic! Preciau aici! Lucruri. Ia, Alex, urcă! Ia, Alex, urcă! Ia, 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 Ia! Ia, 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 Ia! Ia, Ia, Ia! Ia, Ia! Peraí-se rapidamente, aª. Aª! Prav! Prava Alex! Perce? Não pode. Pronto. Indicível! Põi, põi, Puceru! alen, Alex! Põi, Alex! Põi, Alex, põi! Põi, Alex, põi! Pravada! Põi! Obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.